E aí galerinha, tubinha na área novamente, estamos aqui pra gente comprar o novo tubarão maco, tá? Nossa evolução aqui, a galera curtiu, tá? A série, eu tô invadindo o canal do Tubarão Além daqui porque nós estamos um desafio, tá? Vou pegar a conta do Angry Shark Evoluxo, vou pegar a conta do Angry Shark World e vou deixar, vou mostrar pra ele que eu sou o verdadeiro tubarão, tá? Então, bota aquele like, se inscreve no canal, tá? Que vai ficar maneiro essa série, tá? E outra coisa, tô postando vídeo no canal novo, que é o meu canal que ele tá participando, tá? E a gente tá fazendo um duelozinho, a parada top E o vídeo de hoje foi a gente salvando o Natal Vocês precisam ir ver, porque o primeiro não tem a descrição, a gente tá salvando o Natal, beleza? Então agora a gente vai comprar aqui, ó, 1.500 de ouro que a gente tem, ó Dá pra comer esse peixinho aqui, ó, e dá pra comer a raia, tá? Tubarão maco, conhecido por sua agilidade, o tubarão maco é o mais rápido e forte Que o Galha Branca, é, que a gente começou com o Galha Branca Ele pode atacar presas mais agressivas Vamos comprar, beleza, compramos ele e vamos jogar Vamos jogar porque a gente precisa, a gente precisa evoluir bastante aqui Pra ficar muito forte no jogo, tá? Pra ficar muito... Opa, o que que eu apertei aqui? Ih, já tá pegando a gente, agora, agora, apertei errado, apertei errado Olha isso, pega todos Caraca, ele mudou de cor Vamos pegar esse, vamos pegar ele daqui Não vai pegar peixe aqui Ih, ó, ih, ó Viu? Viu como a gente é... Caraca, ele é muito bom Ele é muito bom e rápido Ó, peguei ela ali, ó Já subimos de nível Já subimos de nível Ih, hi, hi, hi A raia tem cara Olha isso, e ela mordou a gente, mordou a gente, mordou a gente, mordou os dois, mordou os dois Tá mordendo a gente o Galha Branca, ó Vamos lá Eles podiam ir crescendo, né? Conforme fosse subindo Peguei os dois, hein? Eu tô achando que Tá muito... Tá muito grande a tela aqui pro tamanho dele, não é não? Deixa aí você aí nos comentários o que vocês acham aí Dá dica pro tubinho aqui, ó Não dá pra pegar esse daqui A gente pega o que tá dormindo aqui Todo mundo sabe? Pega o mergulhador, tá vendo? Mas o mergulhador tá com o que ele? Caraca, ele me matou! Caraca, que mergulhador pilantra, me matou Vocês viram isso? Foi com o que? Com faca que ele me matou? Peguei ele, ó Olha lá, olha lá, olha lá O equipamento dele ia embora Tá doido, como é que ele me mata assim, ó? Febrinha de ouro pra gente evoluir Toma nível 3, nível 4 Ô garoto bom Pega ele Opa, apertei aqui Tô apertando o botão errado Peguei, 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 peguei Tá, esse de bichinho aqui é nojento, cara Fica agarrado na gente Fica agarrado, olha lá Que bebeira Papinha, né? Papinha Isso aqui? O que é isso aqui? Olha isso Caraca Subou a gente pra outro mundo Outro mapa Olha isso Peguei aqui, é o Titanic Caraca Que doideira Vambora, pega tudo aí, ó Pega tudo aí Pega o casal ali, ó Esse aqui é o Titanic, com certeza Afundou, tá vendo? Tô tentando escapar Pega os pinguins Pega os pinguins, ó Febre de ouro Isso, isso aí, ó Boa Vamos lá, pega aquilo ali Não sei nem o que é aquilo ali Que eu peguei ali Mas é Enche vida Olha aqui, ó Peixinho Olha o peixinho aqui, ó Peixe joia aqui, ó Pegamos Boa Caraca Pega os pinguins Olha lá Cala no meio daquela Cágua viva ali Tira muita vida da gente Pega um todo deles É muito humano O que tem aqui, ó O que é isso aqui? Atum gelado? Olha esse Esse mapa aqui É um mapa gelado Tá vendo aí, ó Várias pedras de gelo ali, ó Febre de ouro aí, ó Pega aí São bach Mergulhador Como é que eles estão conseguindo ali Mergulhar ali no meio da gelada aqui, ó Não pega ele não? Ah, tá Preciso que nem pegar Ó, que doideira Pega ele daqui, ó Pega ele daqui Tudo com roupinha Tudo com roupinha Tá vendo aí, ó Vou deixar ele Vou deixar aquele dele sobreviver Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos explorar aqui o mapa aqui Pra gente ver o que tem de novo aqui no mapa, tá? Nós estamos em nível 4 ainda, ó Nível 4 ainda Ih, a gente destrói aquilo ali, ó A gente destrói aquilo ali Caraca Opa, não pode passar ali A gente morreu aqui O que que acontece, hein? Ah, congelei, viu? Caiu uma bomba de gelo Bomba de gelo Peguei aqui uns peixinhos aqui, ó Rotei peixe pra cá Peguei um tubarãozinho aqui, ó Peguei outro tubarãozinho ali, ó Ih, tá cheio de pinguei aqui embaixo Tá cheio de pinguei, ó Segundo de nível aqui, ó Ainda bem Tá precisando de nível Ah, não tem fim não esse mapa? Ó, aquele a gente não pode bater ali não Tá vendo? Não pode bater ali não Pegamos um... Uma paradinha ali, ó Quebra Olha lá o tubarão lá embaixo Olha lá o tubarão lá embaixo Cês viram aqui o tubarão lá embaixo? Tá doido? Vamos lá, vamos lá Pega tudo aí, ó Opa Enfim, pegamos aqui Nem sei se chegamos no final aqui, ó Opa, opa Pera aí Pera aí Ah, não vai fugir não Ah, peixe e gema não vai fugir não Já temos sete gemas, tá? Sete gemas Pra gente comprar o que a gente quiser Comprar o que a gente quiser aqui, ó Pega aí, ó Boa Aí sim, ó Ih Vamos lá, vamos lá Isso aí, ó Pega aqui, ó Boa Os pinguinzinhos aqui Os pinguinzinhos saem pra quê? Acho que é pra... Ei Ih, tem um tempo ali, ó 44 segundos Ah, será que é o tempo que a gente fica viva aqui no mapa? Deve ser, ó 36 segundos Vamos ver Ah, aumenta, tá vendo? Tu pega o pinguim e aumenta, ó Ah, descobri uma setinha aqui, ó Caraca, tava de um pinguim gigante Gigante E não deu nem tempo pra gente Ah, tem tempo pra chegar ali? Ah, não Tem até aqui esses bichos ruins Tem até aqui esses bichos ruins Não acredito Peguei todos Peguei todos aqui, ó Vambora lá Agarrada em mim Agarrada em mim Não solta Beleza Mas vamos lá Vamos lá Vamos, sobe Sobe Pega aí, ó Boa Um pratinho gostoso Opa Ih, isso a gente consegue? Ó Já temos 5 minutos de gameplay 5 minutos de gameplay Ih, o que que aconteceu? Ah, gente Quando morre Acaba aquele tempo A gente volta aqui, ó Pro mapa que a gente tava Tá vendo aí, ó Ó Parada de dinheiro Ih, olha aqui Imagina que tá com fogo na gente Tá com fogo na gente Caraca, tubarão é esse? Esse tubarão mesmo Que matou a gente No vídeo passado, tá? É o mesmo que matou a gente No vídeo passado Vamos pegar aqui, ó Ah, isso ficou Isso que Eu fico bolar Tava com arpão Tá vendo? Tava com arpão Nível 6 Tá demorando esse vídeo, né? Tava rápido Agora tá demorando Tá maneiro Pega aí, ó Boa Cai na bomba aqui Mas tá Com febre de ouro A gente não morre, tá? Pega aí, ó Peixinho, peixinho Ai, não Não dá Não dá pra passar Pra esses bichos aqui, cara Peguei Esse bicho é muito nojento Muito nojento mesmo Mas lá vem outro Consegui fugir Consegui fugir Caraca, que tanta bomba é essa? Caraca, que que é isso? Esse bimarino? Tive que gastar uma gema aqui Se eu morrer de novo Eu não vou gastar gema Eu entro de novo no jogo Mas não gasto gema Gastei sem querer aqui, tá? Não faço mesmo Tem que juntar gemas Nós temos Ó Nós temos gemas aqui, ó Tem que juntar Caraca, que que esse bimarino matou a gente? Largou uma bomba na gente Pega aí, ó Pega ele Isso é nada Isso é nada Pega, caraca Ela tira muita vida da gente Ela incomoda a gente Fica ali Caraca Tu viu o que ali? Tubarão branco Tubarão megalodonte Peguei ali o cara do jet ski Caramba, o cara do arpão do barco me matou Caraca Vocês viram isso? Que doideira Ó, nível 6 Possível desbloquear aqui Vamos voltar aqui Vamos tentar pegar nível 8, tá? Vamos tentar pegar nível 8 aqui, ó Pega esses tubarãozinhos aqui Caraca Tu viu o tamanho daquele tubarão? Caraca, muito grande Muito grande mesmo Pega tudo Pega tudo Opa Aí sim Boa Pega tudinho Aí garoto Pega aqui, ó Tartaruguinha Não vai fugir a tartaruga Não Pega os caranguejos aqui, ó E a gente fica aqui embaixo Acho que é mais seguro, não é? A gente fica aqui embaixo aqui Beleira Vamos ficar perto das pedras aqui Que a gente consegue Pegar os caranguejos Tem mais comida pra gente aqui, ó Agora a gente tem que ficar full, né? Ó, peguei outra aqui Ó, nível 6 Tinha que ter uma barra de Mostrar Como Subisse o nível, né? Lá, lá, lá Como que ele pila Ele mete a faca na gente ali, ó Tá vendo? Por isso que eu mato eles Por isso que eu mato eles Não vem mergulhar aqui no meu território, não Que É morte Vamos lá Pega aí, ó Ih, não tem saída Não tem saída Sobe Sobe Ih, vamos ter que voltar, ó Pega aí o caranguejinho aí Pra gente dar a vida pra gente Ó Tamo sem turbo Isso aí, ó Se você ficar apertando turbo toda hora Assim, para aí A gente não pega ele não Pega ele Ah Morreu de cara Morreu de cara Aquele aí não dá pra gente pegar não Aquele aí tira sangue da gente Tira a nossa vida Ó Pega ali, pega ela Ih, acho que já Já chegamos no final do mapa Já chegamos no final do oceano aqui Caraca, ele tá grande, hein? Ele tá grande Peguei um passarinho Peguei um passarinho Você viu o cara Aplicou um arpão em mim No barco Ó Peguei aqui Olha lá Ele que morreu Ela veio pra morte Vem pra morte Pega aí Ih, ah, ah, ah E ela está na garola Matando a gente Aplicando na gente Tá vendo aí, ó Matou Morreu Não tem jeito Não tem jeito Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Porque Tá difícil, tá? Nível 6 ficou aqui, tá? Então, bota aquele like Vai lá no meu canal doido Espero que eu tenha gostado Valeu Tchau Tchau Tchau